Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje. A gente vai mostrar pra vocês que a caranga tá pronta, é o que caranga é mesmo? Caralho, oi? Eu sempre esqueço, é tempra? Tempra, tempra, é tempra isso aí rapaziada, tempra. Aí ó, a caranga tá chique agora, tá prontinho, tá frio, leve. Essa porra tá berrando mais que não. Caraca moleque. Então ele tá testando aí, aquela pecinha que nós trocou. Cadê a pecinha patrão? Aquela pecinha do vídeo anterior, esse negócio aqui ele funciona como se fosse um sensor pra acender a luzinha no painelzinho. Ele trocou essa pecinha. Oi? É, esse daqui ele liga no escapamento, aí ele faz meio que um suspiro, né? Respiro, é, respiro o ar do escapamento. Ele respira o ar do escapamento, depois esse furinho aqui ó, não sei se vocês conseguem ver. Aí ele já transmite nesse cabo aqui e vai direto no painel isso? Vai direto no computador, no módulo. Vai direto no módulo, no computadorzinho e aí que vem pro sistema. Vai pro sistema, pra acelerar a luz da normalia. Entendi. Tá vendo o penúltimo ali ó, é o chuveirinho que fala, né? Então, agora o carro tá chique, tá com barulho gostoso. Tá bom o motor ainda ou faltou alguma coisa ainda? Então galera, ele tá achando que escapou alguma coisa ali embaixo, isso? Isso, agora eu dou barulho em cá, lá funciona. E aí então ele vai dar uma arrumadinha legal aí, mas o resto tá chique, né? É só apertar ali e já era. Então galera, aí no próximo vídeo vai ser mexendo no Ford de cá, talvez no próximo vídeo, né? Eu não posso te garantir isso. Mas é isso aí, esse é o Pinguim, o melhor mecânico da cidade. Não, tem a... tô aprendendo. Ah, tô aprendendo sim. Aí beleza. Então o carro tá chique, agora só falta isso, finalizando esse carro aí. Quanto vai mexer nesse Ford de cá, ô Pinguim? Amanhã. Amanhã eu venho aí pra gravar pra vocês aí, eu mexendo no Ford de cá. E ele vai te mostrar o segredo pra todo mundo pro Ford de cá ficar filé. Como ninguém nunca tinha mexido antes, isso? Isso mesmo. Beleza. E esse daqui agora tá com a peça original, né? O carburador, né? Pra vocês terem ideia, galera, pra mexer, pra ficar filé, tem que entender sobre o motor. Não é só desmontar a peça e ver o que tá quebrado e montar e consertar isso aí. Tem que entender o funcionamento do motor pra depois querer mexer no carro. É isso, Pinguim? É isso que ele falou pra mim. Tem que entender primeiro como é que funciona, como é que ele trabalha. Dependendo da marca também, isso, depende muito também. Depende da marca, depende de muitas coisas, né? Mas é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Dá um tchau pra galera aí, entendeu? Comenta aí, rapaziada, o que vocês estão achando do trampo do famoso Pinguim. Entendeu? E é isso aí, rapaziada. Espero vocês no próximo vídeo. Vou começar a trazer vídeo direto. Eu quero postar vídeo direto, entendeu? Vou mostrar o serviço da galera aí, também, dos meus parceiros. Entendeu? E ele é o cara que mexe no meu fuqueta. E ele que vai deixar meu fuqueta chique. Então, falo pra vocês, rapaziada. Ele que colocou o bot kit pra mim, galera. Ficou muito louco. Pra quem não viu o vídeo anterior, tá aí, ó. Ó o bot kit, como é que ficou. Ficou muito louco, véi. Olha só, mano. Deu uma aumentada no paralama, véi. Ficou muito louco, véi. Só falta lançar caranga. Isso aí. Né não? É isso. Isso aí. Isso aí aqui. É só cachorro louco, tá ligado? Tá aí, patrão. Então, comenta aí, galera. Compartilha geral pros seus amigos aí. Ele já vai tá finalizando esse negócio aí. Parece que é só dar uma apertadinha nas coisas aí. Que soltou ali, né? E é isso aí. Agora ele vai deixar chique. Né, Pinguim? Morre. Agora sim, moleque. Entendeu? E é isso aí. Falou pra vocês, rapaziada. Pra vocês no próximo vídeo. E venha visitar a gente aí, qualquer dia aí. Traz seu carro pra fazer um orçamento aí. Pra vocês verem quanto que vai ficar aí. Vem aqui, experimenta pelo menos uma vez. Que eu te garanto que você não vai se arrepender de trazer o carro aqui. Então, espero vocês no próximo vídeo.